Começa a gravação? Aê, começou! Oi pessoal, estou aqui para o primeiro vídeo depois de uma eternidade. Eu sei que eu só faço live, desculpa. Vamos estrear aqui o meu Debian 10 Buster, que eu instalei, né? Isso não faz no ar. Tá tudo configuradinho, eu tô orgulhoso porque eu consegui instalar um jogo aqui. Ainda não instalei meu Overwatch, mas tudo bem. Estamos aqui com os nossos convidados padrões, Felipe e Jonathan, pra jogar esses jogos que eles nos apresentaram aqui. Vamos jogar! Calma aí, eu idioto? Não, eu não tô muito louco. É sério, mas eu jogo da polícia. Eu amo! Olha a censura do vídeo e vamos tentar ser Family Friend. Censura, Family Friend. Agora eu vou fazer. É a Favocca. Favocca, meu Deus. Felipe, só pra te lembrar, se você continuar falando besteira, esse vídeo vai sair no seu canal. Porque eu não quero estrear aqui no meu. Ah, mas... Eu não vou explicar aqui como o jogo funciona, porque eu também não sei. Eu joguei 5 minutos agora há pouco, o Felipe e o Jonathan estão de prova, mas eu sou completamente um bit completo jogando esse jogo. Vamos passar vergonha. Não é Exposed. Não é Exposed, eu tô falando abertamente que eu não sei jogar. Ah, mas... Então, me convidem. Vamos jogar um jogo de verdade? Contra outra pessoa? Eu não vou me dar mais tempo, vou me dar você. Calma, player. Dá pra fazer 2, 2, 2, 2. Um fall. Esse daqui. Calma, como é que eu faço party aqui? Eu podia deixar vocês terem esse party, ou pelo menos essa situação é do Overwatch. Eu botava tudo num party, daí a gente ia dar pra gente subir um outro. Você era o cara da Cose Platform, então... Calma, friendlist. Zerado. Eu quero alguma atenção, eu quero drama. São comédia. Dá pra eu escolher o grupo ou entrar? Ah, eu queria fazer algum drama comédia, porque eu não tava lendo nada, só a gente ir pra gente. Mas tudo bem, qual é o número? É uma porcaria? Tá bom, depois a gente vai ter que jogar uma ranqueada, então. Mas qual é o número da sala, então? Oito, seis, um, cinco, oito, um, é isso? Já botou aquele apelão que eu tava ligado. Calma, quem sou eu? Por que que tá vermelho? A gente é do time vermelho e o Jonathan é do azul, é isso que isso significa? Eu vou pela lógica, que se o Jonathan tá escolhendo, deve ser bom. Então eu vou pegar o mesmo dele. Dois personagens? Espera. Loading, como é que funciona o ponto Z? Como é que isso funciona? Eu não posso selecionar o mesmo do Jonathan? Como é que é? Eu tô perdido. Tirei o bot, tirei o bot. Não, deixa que isso corte. Eu quero jogar você. Espera. Loading, como é que funciona o ponto Z? Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Esse daqui deve ser o Zen A, tá daqui. Espera. Escolha o postagem, Matheus. Sei lá, eu vou pegar essa daqui, que deve ser o Zen A, tá daqui. Espera. Você tem o apelão do Jonathan? Por que você não vai com ele? Porque ele vai com o outro. O que é que não? É. Vamos lá, eu espero que esse aqui seja um Zen A, tá. Só que a questão que o Zen A, o Zen A, não sei jogar com o Tudê na Overwatch. Eu não sei. Eu tô tentando vincar com o Overwatch. Matheus, você é a pedra, beleza? Ei, eu não fui esse que eu escolhi, não. Calma, eu tô perdido. Quem sou eu? É todo mundo contra todo mundo? Sei lá, eu tô clicando em alguma coisa, em alguém. Em alguém que se parece com alguém, essa marcação do meu livro movimento. Caralho, o que tá acontecendo? Eu tô clicando. Eu vou pegar, tem nenite. Eu tô espancando alguém, eu não suponho. Vou sendo espancado também, sério. Você é azul, você é azul. Eu? Eu sou azul. Hã? Não, Matheus, é a Pietra. Eu também sou a Pietra. Eu acho que eu não sou, não. Eu tô com um careca que deveria ser o Zen A, tá. Eu acho que não é de nada. Você é a pica? Sei lá, eu tô clicando. Ei, espera, calma. Eu acho que eu tô... Amigo, como é que funciona isso daqui? Calma, perdido.ez. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. É muita zoeira na tela. O que está acontecendo? Eu não sei. Tá todo mundo conto o Jonathan, né? Calma, como é que isso funciona? Tô com luva que eu suponho que seja pelona. Algo está acontecendo nas nossas vidas. Estou perdendo o jogo de jogo quando eu poderia estar adiantando trabalho de escola. Agora eu queria falar uma foto do Zen A, tá? Mas eu não lembro de nenhuma. Então tudo bem, mas isso daqui com certeza não é o Zen A, apesar de ter o colarzinho ali que se parece. Eu fiz alguma coisa? Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Isso daqui é infinito? Isso daqui é a típica coisa que a galera da audiência tá ficando revoltada comigo porque eu só tô clicando e eles estão fazendo algo, eu suponho. Eu tô clicando. Espera, daqui eu não... Calma, como é que isso aqui se parece? Parece com difícil? Será? Gancho ascendente em alguma coisa eu estou fazendo. O que está acontecendo? Eu não sei onde eu estou. Eu tô clicando. É isso que eu faço, eu clico. É isso que eu estou fazendo, eu tô clicando. O que aconteceu? Pum, fata! Algo está acontecendo nas nossas vidas. Isso é fato. O Zen A está ganhando, eu suponho, né? Eu estou clicando, é assim que eu jogo. Eu estou clicando. Ué? Tentando entender o que aconteceu nessa partida. Sério, o que aconteceu? Eu não sei. Eu tô com a mesma que o Joto te escolhindo, mas ele foi de hora. Eu tô muito bugada. Eita, o Joto saiu. Hei, não saiu não. Eu vou cagar o que eu achei que eu teria jogado aquela hora. Jota, eu não... Isso. Eu vou pegar aquele ali, porque eu achei que eu estivesse jogando mais um joguinho. Eu vou pegar o que eu ganho e botou aqui. É, eu vou te alir. É, eu vou te alir. É, quer todo mundo contar todo mundo? Ah, não, vai lá para o Gotikari. E o Jota pegou o Gotikari. E o Jota pegou o Gotikari, pediu o Samurai e o Matheus da Katsui. Nossa, o Jota é ocupado, mas eu ia ter roupas agora, então. Eu não sei como é que funciona, a gente testa e a gente morre. Eu não vou sair daqui, eu vou deixar vocês se matando. Não, Jota, eu tô na minha. Se matem aí, eu tô aqui dentro da minha. Eu vou dar uma copyright. Felipe, isso daqui vai no seu canal ou no meu? Se for no seu, eu vou cantar uma música para dar copyright. Se matem aí, eu vou ficar aqui dentro da minha. Saia daqui, eu tô na minha. Deixa eu daqui. Ah! É por isso que a gente não se mete no conflito dos outros. Saia daqui, eu vou ficar aqui na minha. Se matem. Eu tô aqui na minha, sai pra lá. Ei, que apelão! Pode me matar, eu tô aqui na minha. Eu vou dar soco em vocês por terem me matado quando eu tava na minha. Mas é, agora eu vou deixar vocês continuarem a se matar. Continua a se matar, não é comigo! Para! Seu doente mental. Aí, ó, morreu, trouxa. Sai daqui! Eu tô na minha! Show! Show! Vou dizer como minha mãe desfumou o gato. Show! 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 Eu vou ficar na minha. Não se metam aqui comigo. Eu tô na minha. Para de se meter comigo! Eu tô na minha, poxa! Mata o Felipe que me matou quando eu tava de boa na minha. Mata o Felipe que me matou quando eu tava de boa na minha. É que ela entrou ruim o pior, mas o Felipe que me matou por último. Então, eu vou... Felipe, isso é carma por ter me matado. Eu tava no meu lugarzinho e vocês foram se meter comigo. Nada, perma. Tudo comigo. Eu escolhi o meu carro. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Hehehehehe. Come aí! Oh! Como é a chama? Quanto que é o preço, em média? Eu vou escolher. Dá pra eu pegar o mesmo? Eu vou com o mesmo, porque eu sei que o Felipe vai me coar com coisa pela outra linha. Então, eu vou com o mesmo. Eu vou me entregar, meu papo! 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 Eu vou me entregar. Eu vou me entregar, meu papo! Eu vou me entregar. não parece funcionar agora vou cantar uma música que minha amiga de escola me apresentou anos atrás, calma, eu tô matando alguém Sim eu morri, vocês estão aqui no meu bloco, vocês estão me dando dano, vocês me dão dano então eu te dou dano, pare de me dar dano, se me darem dano, eu vou te dar dano me deixei fora disso, eu vou pro lado de lá, tem música mico, sacanagem isso viu, eu tava passando na mesa e me mato isso é sacanagem e agora é só de cargo vou abandonar vocês que me mataram enquanto estavam no meio porque eu não quero editar muito esse vídeo então dane-se vocês eu estou indo embora pra salvar esse vídeo falou